Sean, quero te apresentar meus pais, Pam e Mike. Oi, Pam. Oi, Mike. Leia nos contou que é médico. Qual a especialidade? Eu sou cirurgião. Que pena. Dizem que cirurgiões são arrogantes e prepotentes. Tá bom. Morgan, desculpa, mas dá pra parar por um segundo? Tô no personagem. Pode me chamar de Pam. Eu li recentemente que enquanto dormimos, acidentalmente engolimos oito aranhas por ano. Sim. E eu li que às vezes elas depositam ovos no nosso estômago e aí podemos ter milhares de aranhas. Sean. Você falou para eu não discordar dele quando disser algo errado e inútil. Mas não falei pra concordar, porque isso só oferece mais coisas erradas e inúteis. Bom, isso ajuda. Vamos continuar. Sabia que o Arizona não aplica horário de verão? Adota. O verbo é adotar, não aplicar. Isso é sintaxe. Como, como eu vou saber o que é inútil? Fatos são fatos. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso não vai funcionar. Podemos passar a noite toda ensinando ao Shao na complexa, mas trivial arte de como refinar a retórica, mas o problema não vai ser papo furado e implicâncias familiares. O problema vai ser quando os pais da Leia expressarem preocupações verdadeiras com a filha deles. Que preocupações? Que qualquer pai teria. Vocês mal se conhecem, não namoram há muito tempo e agora moram juntos. Esse relacionamento tá indo rápido demais. Tá errado. Pensei que não era pra discutir com o seu pai. Isso não foi o meu pai. Isso foi 100% Glessman. Não tem como se preparar pra como esses eventos podem dar errado. Famílias são cheias de surpresas. Como você não gostar da Leia? Nossa, uma R1 virando à noite? Me traz lembranças. Não de mim, é claro, mas dos manés que achavam que passar a noite inteira na frente do computador ia fazer eles parecerem mais competentes. E aí, já curou o câncer? Tô tentando achar novas formas de tratar um esôfago perfurado. Reforço fúndico com retalho de músculo. Parece inovador, mas por que não faz um bypass? É bem mais seguro. Porque seguro é normal e sem graça, igual a mim. Meu tio acha que eu preciso de uma vitória. E o único jeito de fazer isso é sendo incrível, igual a Jordan. Faz sentido. Concorda? Que a doutora Ellen é impressionante? Sim. Todo mundo sabe disso, porque a doutora Ellen faz questão que todo mundo saiba. Ela e seu tio foram feitos do mesmo tecido, de alta qualidade. Não basta ser uma médica melhor, tenho que ser alguém diferente. Nossa. Talvez você deva começar sendo uma pessoa que se lamenta um pouco menos. Ou você é uma excluída inconsistente que vive pedindo desculpas pelas suas melhores qualidades, ou você é uma cirurgiã discretamente brilhante que os outros ignoram porque querem. Se for a primeira opção, desista agora e pare de gastar nossos recursos. Mas se for a segunda, assuma isso. Por onde a gente começa? Centros de mesa, aperitivos, paletas de cores? Por favor, me diga que está num hotel no meio da tarde porque está tendo um caso. Não tem nenhuma cirurgia marcada, então eu vim aqui para ajudar você. Mas que gentil. Podemos acabar na metade do tempo e ainda ter tempo para conversar. Ou só conversar. Eu não sou uma garota de 14 anos que pode morrer quando der uma estrelinha. Você não precisa me salvar. O que você acha de piscas-piscas? Muito infantil? Os exames indicam que seus problemas cardíacos estão sendo causados por um aumento de estrogênio. E queremos saber como isso chegou no seu sistema. Um medicamento? Um suplemento? O treinador entregou meu diário de treinamento. Vocês sabem tanto quanto eu. Sabemos que está num esporte muito competitivo. Então pode estar tomando algo que não consta no diário de treinamento. Se estiver, nós não podemos falar pra ninguém. Acham que eu estou me dopando? Claro que não. Se seu treinador estiver pressionando… Ele não está. Eu tenho certeza que não é nada. Me monitorem, eu vou ficar bem. Darya, você realizou seus sonhos sendo teimosa, sendo insistente e fazendo as coisas acontecerem. Mas não é assim que seu coração funciona, nem a sua coluna. Ela não está sendo teimosa. Seus exames não vão continuar assim, né? Porque você está mesmo tomando alguma coisa. E agora você vai parar. O que quer dizer que não era pra melhorar o seu desempenho. Era pra quê? Você tomou remédio pros seus peitos? Uma garota no YouTube disse que deixaria eles maiores. Fitoestrógenos usados em remédios herbais podem causar edema no tecido mamário, mas existem efeitos colaterais potencialmente perigosos. Onde você estava com a cabeça? Eu não sabia que ia me deixar doente. Eu estava cansada de ouvir os meninos falando sobre mulheres com curvas. E se tivesse aparecido no exame toxicológico? E se você tivesse sido banida da Olimpíada? É natural. Não mexe com desempenho. Outras meninas... Não me importo com outras meninas. Eu achava que você não se importava com outras meninas. Você... Eu não acredito que você estava disposta a arriscar tudo por algo tão... Infantil. Não é infantil. Eu dou tudo pro meu esporte. Eu só queria algo pra mim. Você não é uma adulta. Tratem o coração e a coluna dela. O quê? O quê? Você não pode fazer isso! Está me punindo! Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu sou o seu pai. Somos uma família e é meu trabalho tomar boas decisões quando você não consegue. Desde quando ser o meu pai é o seu trabalho? Não falamos nada além da ginástica nem sobre a mamãe. Não achava que eu precisava do meu pai quando ela morreu, então por que achar agora? Daria! Vou ligar pra advogada da equipe e fazer um pedido de emancipação. Hã? Acha que eu não sei tão a minhas próprias decisões? Que tal essa? Está demitido, treinador. den vida 2022. Se você está wanting a ficar com esses pedidos de normalvisor, E aí? Eu vamos lá. Nãogie! Me Vietnam da irá com asidas ? E aí